Quando estudamos a história antiga, podemos lembrar dos antecedentes após a Revolução Neolítica. Houve a divisão do trabalho quando começaram a construir os canais de irrigação, o que culminou no surgimento do líder, que passou a cobrar tributos. Essa relação deu início ao Estado. Após a morte dos líderes, surgiu a religião, a partir da ancestralidade, dando origem ao politeísmo e, consequentemente, aos regimes teocráticos, que foram o sistema político comum dos povos que ocuparam o crescente fértil, como no Egito, onde o faraó era considerado um deus na terra. O modelo continuou nos povos que ocuparam a Mesopotâmia, que foram conhecidos pelo sistema judiciário do famigerado Código de Amurabi, que previu olho por olho, dente por dente, ou seja, a punição era equivalente aos crimes cometidos. O modelo do surgimento de cidades e os costumes politeístas também foram destaques em outras civilizações africanas, além do Egito, nos povos da China, por exemplo, e nos povos americanos, que formariam mais tarde os incas, as tecas e os maias, além dos indígenas brasileiros. Destacamos também na Antiguidade os povos hebreus, que ocuparam a Palestina por terem o local como uma terra santa, mas eles tiveram que enfrentar os povos que ali habitavam e amargaram 400 anos de escravidão no Egito e mais alguns anos como cativos dos babilônicos. A trajetória dos hebreus é contada através da Bíblia, no Antigo Testamento, e eles são considerados um dos primeiros povos monoteístas da história, ou seja, acreditavam em apenas um deus. Outro povo que destacamos são os fenícios, que dominavam o comércio e a navegação no mar Mediterrâneo. Eles foram os criadores do alfabeto. E os persas, que dominavam os territórios que hoje pertencem ao Irã. Dominaram a Mesopotâmia, criando um forte império persa, tão forte que tentou dominar a Grécia. Quando começamos a estudar a Grécia, primeiro destacamos a primeira fase, que chamamos o período homérico. Nessa etapa, discutimos a influência da ocupação dos povos através dos gênus, que tiveram suas associações nos livros do poeta Homero, especialmente a Ilíada e a Odisseia. Na Ilíada é que estudamos a Guerra de Troia. Assim passamos a conhecer o período clássico, onde estudamos as cidades-estados de Atenas, com sua arte, a filosofia e a democracia. Assim como outra cidade ligada ao militarismo e à hierarquia, que era a cidade-estado de Esparta. Nesse período é que ocorrem as batalhas mais conhecidas, como as Guerras Médicas, onde a Grécia enfrentou os persas, e a Guerra do Peloponeso, onde as duas cidades-estados mais conhecidas acabaram se enfrentando, e Esparta acaba derrotando Atenas. Na última fase dos estudos gregos, é o período helenístico, quando o Império Macedônico domina a Grécia, e o grande destaque é Alexandre o Grande, que divulgou a cultura grega por todo o seu império que ia até a Ásia. A partir daí, passamos a conhecer o surgimento da civilização romana, que teve em sua lenda a história dos irmãos Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba. Rômulo tornou-se o primeiro rei de Roma, e assim temos a fase da monarquia romana. A monarquia caiu por causa da pressão dos homens mais ricos, os chamados patrícios, e passamos a conhecer a República Romana. Nessa fase, o grande impacto foram as Guerras Púnicas, quando Roma derrotou Cartago e passa a controlar a navegação e o comércio no Mediterrâneo, ampliando suas fronteiras com a expansão romana. Ainda na fase da República, conhecemos Júlio César, que apoiou a rainha Cleópatra no Egito e dominou a Galia. Acabou dando um golpe contra o seu triunvirato, terminando em seu assassinato no Senado. Assim surgindo o segundo triunvirato, um dos integrantes era Otávio, assassina Lépto e derrota Marco Antônio, e dá um alto golpe em Roma, se autoproclamando imperador. Assim foi o fim da República Romana. Surgiu assim o Império Romano. É nessa época que Jesus Cristo nasceu, pregou e foi crucificado. Através de suas ideias, surgiu o cristianismo no Oriente Médio. Essa religião foi perseguida pelos imperadores romanos, que inclusive ficaram conhecidos pelas excentricidades e decadências. Mas entre os próprios romanos é que surgiu a Igreja Católica, quando Constantino tornou-se cristão. Assim Roma tornou-se um Império Cristão. Os domínios romanos foram estendidos entre Oriente e Ocidente, e suas fronteiras foram tão extensas que acabaram sendo invadidas pelos povos bárbaros, oriundos da Germânia. A invasão dos bárbaros em 476 foi entendida como o final da história antiga, e a partir daí é que começamos a estudar a Idade Média. Olá amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhe com seus amigos e inscrevam-se no meu canal. Tchau! 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 Tchau!